MMO Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue Hoje quero-vos falar sobre A Day Before Um MMO que Por alguma razão era um dos jogos mais desejados Do Steam Um jogo que teve uma demonstração de apenas um vídeo Tecnologia e realmente era um jogo Avistoso Era um jogo aparatoso, digamos assim Um jogo de zombies, um jogo de Open World supostamente, MMO lá está Nunca foi um jogo que me mataria muito Apesar de eu gostar muito de MMOs Porque jogos de shooters e MMOs não combina bem Gostei na altura Do The Vision Ainda assim não achei nada de especial Mais um jogo online do que propriamente um MMO Obviamente gosto muito do Destiny 2 Mas prefiro jogos de fantasia Prefiro jogos mais tradicionais do que shooters Digamos assim E quando eu vejo que este jogo estava mais preocupado Em promover tecnologia As placas de RTX da Nvidia Isso deixou-me obviamente um bocadinho Epá, não quer jogar um MMO Para ter aqui o topo de gama Um jogo a puxar pelo meu computador Quando eu me mato todo para jogar o New World Obviamente sem conseguir ter tudo no máximo Quanto mais agora um jogo Que está mais interessado em vender-me Raytracing e outros efeitos especiais Acho que os géneros não combinam Mas pronto, sendo um jogo Feito na Ásia Um jogo oriental Portanto, não me admiro muito Que isto fosse assim Mas ao que parece Este é um grande esquema O jogo tem sido adiado várias vezes E curiosamente tem estado sempre no topo Já um ano passado Eu li um artigo da Forbes De janeiro de 2022 Que era um dos jogos Já estava em sexto lugar Nos jogos mais esperados Em primeiro lugar estava o Elden Ring Para vocês terem ideia Há quanto tempo é que este jogo está Na wishlist E eu não sei se há aqui Alguma engenharia social De eles convencerem as pessoas A tornarem o jogo mais desejado Felizmente e tanto quanto eu sei Não passou à fase de pré-orders Felizmente Ao que parece Não há esquema Em termos de terem Roubado, digamos assim Os jogadores Estou aqui a falar com palavras Fortes Esquema Roubaram Porque realmente é o que parece Um grande esquema Tem sido uma polémica Nestes últimos dias O canal Skill Up Tem feito alguns Tem mostrado como o jogo É um grande esquema E é fácil perceber Que o jogo já nem sequer Está listado no Steam Ele que era considerado sempre Um jogo na wishlist Dentro do top 10 Digamos assim Neste momento o jogo Foi completamente apagado Todos os rastros Screenshots Foi todo apagado E isso é um bocado estranho Quando Eles dizem que Isso foi Causa de um bug Foi um problema Conflito na base de dados Da manutenção do site Só que foi o único jogo Afetado Outros jogos Estavam tudo bem Depois começaram A dizer que Afinal Tivemos que Adiar agora o jogo Para 10 de novembro Portanto adiar 9 meses Digamos assim O jogo Estava para sair já Em fevereiro Julgo eu Porque supostamente Foi o nome A day before Levou um claim Digamos assim De direitos de autor E parece que eles Não podem usar o nome E então Adiaram assim o jogo A mensagem é Muito amadora Eu vejo o site deles Como E a comunicação deles Assinada Pela dupla Maitona E Fantastic São nicknames Nada contra Obviamente há muitos Membros da comunidade Que utilizam os seus niques Para comunicar com a sua comunidade Mas É muito estranho Esta dupla Se vocês virem o site Se vocês virem A mensagem O link Que deixaram para o claim Eu fui ver o site E até tive medo É um site Supostamente Para uma entidade legal Dos Estados Unidos De claims De copyrights De nomes Mas depois Vemos que aquilo Está cheio De publicidades Nota-se que é um site Manhoso E feito Para aquilo Nem clique em malta Vejam só a imagem Que eu vou colocar Não vai ser Algum Algum phishing Ou alguma coisa assim Mas É um bocado estranho O jogo Foi mostrado Nos vários eventos De videojogos Foi mostrado Julgo eu também No Game Awards E obviamente O pessoal Todo doido E o jogo Vai sair E agora O jogo já está A ser adiado Desde o ano passado O jogo era para sair Em junho De 2022 E pronto Eles adiam Adiam Não sei qual é Que é o tipo De esquema Se iam passar Às pré-orders E pronto A mim o que me incomoda Mais no meio disto tudo A ideia é O envolvimento Da Nvidia A Nvidia Que promove Obviamente Os jogos Que puxam Pelo seu hardware Pelo suas placas Pelas RTX Agora acho 4 mil Digamos assim E eles A mostrarem No site oficial No canal oficial Um vídeo A mostrar Gameplay 4K RTX on E essas coisas todas Ray tracing No canal oficial Da Nvidia O que pergunto É A Nvidia Teve acesso A um código A uma versão Do jogo E tirou Eles próprios Aquele gameplay E o código Existe mesmo Ou receberam Um vídeo E estão A promover Algo Supostamente Manipulado Digamos assim E dar-nos A entender Que o jogo É uma grande Bomba E afinal É a Vaporware Isto já não é a primeira Vez que acontece Obviamente Mas é Muito estranho Eu tinha aqui Uma série de notas E em torno disto É muito estranho Não há muito mais A dizer O jogo de repente Desaparece Na comunidade Eles dizem Que Então tiveram Estes problemas De copyright Mas logo a seguir Dizem que Queremos Entregar o melhor Jogo possível Queremos Explorir o jogo Uma coisa assim Ou seja A mensagem Divide-se ali Em duas partes Eles adiaram o jogo Porque o jogo Precisa de ser Trabalhado Ok Qual é que é O problema disso O jogo desapareceu Do Steam Não é bom sinal Portanto Eles Retiraram Foi a Valve Que retirou Portanto Há aqui Coisas que ainda Estão para ser esclarecidas Nos próximos dias Isto foi tudo Muito de repente E obviamente Se vocês pesquisarem Pelo jogo No Steam Já não vão aguardar Um jogo Que tem estado Nos últimos Dois anos Entre os mais desejados Do Steam De repente Ele nem sequer Encontra-se No Steam E depois Estamos a falar De uma coisa A Day Before É um jogo Que se vocês Pesquisarem No Steam Vão ver Montes de entradas De jogos Indie Jogos que obviamente Há aqueles títulos Que se aproveitam Dos títulos grandes E tentam Colar-se Digamos assim Mas então Se houvesse problema De eles terem que tirar Por causa do nome Todos esses jogos Também tinham desaparecido E o nome nem sequer Era aparecido no Steam Portanto Não acredito Que haja então Um problema de conflito Com o nome Se isso acontecesse As coisas eram Muito mais transparentes E se clicarmos No site oficial Do estúdio O estúdio Que se chama Tem o nome deles dois Que são dois irmãos Ao que parece O site chama-se MyTonaFantastic Portanto é o MyTona E o Fantastic O nome do estúdio O site oficial Tem tudo Menos ar De estúdio De videojogos Eu sei que eles Têm publicado Eu estive a pesquisar No Steam Tem um jogo Chamado PropNight No Steam Meio manioso Tem reviews neutras Uns jogadores dizem Ah o jogo é divertido Outros dizem Que é muito mal Outros bem otimizado Outros mal otimizado E aquilo parece-me Um jogo genérico Um shooter De um jogo experimental Lançado em 2021 Para um jogo Muito mais Com muito mais ambição Que supostamente Era o day before Foi um grande salto E depois Se carregámos no Steam Na página do estúdio Não aparece jogo nenhum Portanto não percebo bem Aquilo E depois tem outra Situação Que está a ser estranha Que eles promovem Uma produção De jogos Decentralizado Portanto O pessoal está espalhado Pelo mundo De forma voluntária Eu não sei o que é Que eles chamam De voluntária Se é que cada um Faz uma parte Do jogo E não recebe nada Porque está a fazer Voluntariado Ou o que é Certo é que eles Promovem também Uma ferramenta Uma espécie De Uma Plataforma De voluntariado Com uma Com uma ferramenta De comunicação Chamada Continente Aquilo parece Mais uma skin Do Discord E portanto É tudo muito Shade E muito manhoso Portanto Há aqui Problemas Falta de transparência Ou seja Transparência Há mais para a tanga Mas depois Vamos aos promenores E parece que não existem E portanto Eu acho que este jogo Vai passar a ser Já há montes De reações Obviamente sobre o tema Queria-vos chamar aqui A atenção Também por causa disso De como é fácil Criar hype De um jogo Que não existe Portanto Infelizmente Não é o primeiro Não há de ser o último Mas o facto De a NVIDIA embarcar Eles Ao que parece Estiveram na SES No stand da NVIDIA Se carregarmos No link Onde eles anunciam Que vão estar na SES Vai para a página Oficial da NVIDIA Que não tem nada a ver Com a SES E portanto Mais uma vez Temos um banner Carrega-se E não acontece nada Não mostra nada Nem uma fotografia Deles lá Parece-me muito estranho Mas Estar agregado Ao nome da NVIDIA Que me deixa Um bocado preocupado Queria saber A posição da NVIDIA Espero que nos próximos dias Haja alguma reação Se a NVIDIA Como é que de repente Está a promover Um jogo que não existe Gameplay de um jogo Que não existe E como é que está Obviamente Aliada A este Pseudo Estúdio E pronto Há também Quem mostra Imagens de comparação Entre Day Before E The Division E obviamente As comparações São bastante semelhantes Parece-me ser Um jogo Baseado No efeito Frankenstein Um jogo de retalhos Que vai roubar Coisas E assets Isso acontece bastante No mercado asiático Enfim Digam nos comentários O que é que vocês acharam Se vocês estavam curiosos Para receber este Day Before E o que é que vocês acham Deste assunto Digam nos comentários O que é que vocês acham Obrigado por assistirem Deixem aqui a like Para apoiar este vídeo E vemo-nos no próximo Grande abraço E vemo-nos no próximo